Aqui eu tenho as minhas forminhas forneáveis, eu gosto muito desse modelo de forminha, eu tenho um segundo modelo aqui que eu não gosto muito, que ele é bem conhecido e geralmente eu costumo mostrar para vocês, mas nós teremos uma live na jornada que a gente vai fazer, na maratona de lives, que vai começar no dia 4 de outubro, que nós vamos falar somente sobre forminhas, então lá eu tiro todas as dúvidas de vocês. Mas o meu modelo de forminha preferido é esse, ele é tipo uma cartolina, um papel cartão bem duro e por dentro ele é untado já, ele vem com uma película protetora que a massa não gruda, se gruda ela solta com muita facilidade, então essa é a minha forminha preferida. Tem esse tamanho que é o mini, peraí gente, um gole d'água, bora hidratar, vou tentar. Ela tem esse tamanho aqui que é o mini, que esse daqui você pode colocar 80 gramas de massa, ele vai ficar um pouco mais baixo do que esse meu, tá? Esse meu eu fiz com 90, 95 mais ou menos. Eu vou explicar para vocês o porquê. Quando eu coloco 80 gramas de massa nessa forma, eu espero que o meu bolinho não chegue até esse topo aqui. Ele vai ficar um pouco mais baixo para eu poder colocar uma cobertura e a tampinha. No caso, esse bolo aqui de laranja, ele não tem uma cobertura, ele tem só uma caldinha, que na verdade vai penetrar na minha massa. Então ele não vai ficar nada para cima, por isso eu coloquei um pouquinho mais de massa, certo?